Música A Comissão de Saneamento da Alerje vai acionar o Ministério Público para discutir um termo de ajustamento de conduta com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado para tratar da fiscalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado O objetivo, segundo o presidente do grupo, é fortalecer a atuação da Agenersa e pressionar as concessionárias Águas do Rio, Igua Saneamento e Rio Mais Saneamento para a solução dos problemas relatados pelos usuários O grupo se reuniu nesta quarta-feira no plenário em audiência pública com representantes do setor e da sociedade civil organizada Vereadores, representantes de associação de moradores e de sindicatos destacaram uma série de problemas que, segundo eles, não aconteciam antes sob o comando da CEDAI Em especial, a falta de água e o aumento absurdo das contas Eles cobraram a entrega e a melhoria do serviço além da tarifa social e dos investimentos que até hoje não foram feitos pelas concessionárias As empresas privadas que assumiram, assumiram com o discurso que iam melhorar a distribuição de água e promover o saneamento na parte de esgotamento sanitário Receberam um aporte de 19 bilhões de reais do BNDES no final do ano de 2022 e até agora não disseram que vieram Pelo contrário, eles investiram apenas em cobrança, instalação de hidrômetros e na distribuição irregular da água que antigamente a CEDAI fornecia e locais em São Gonçalo, na Baixada Fluminense e na própria região metropolitana do Rio de Janeiro onde nunca tivemos desabastecimento de água, nós passamos a ter Não tem como você explicar que um município como São Gonçalo que tinha 70% da sua população atendida com água potável hoje tenha relatos diários de desabastecimento Com o maior número de reclamações, segundo o PROCON o presidente da Águas do Rio informou que nesse primeiro ano de atuação já investiu 1,2 bilhões de reais na recuperação de instalações como interceptor oceânico e estações de tratamento de esgoto além de levar a água tratada para 250 mil pessoas No entanto, ele compreende o anseio da população pela resolução de problemas antigos e garantiu que a empresa vai continuar investindo nas redes de água e de tratamento de esgoto Muita gente que não tinha sequer cano de água passando na frente da sua residência receberam o serviço Como eu disse na audiência, tem gente que não dê chuveiro dentro de casa e até nós fizemos a instalação para eles e tal a gente está trabalhando muito em comunidades, avançando muito mas de fato, a população vinha tendo um serviço muito precário Então, o que nós herdamos é uma situação muito complicada É natural que haja essa ansiedade de que tudo seja resolvido do dia para a noite Mas nós temos um contrato, nós temos investimentos e nós estamos avançando E muito em breve, muito em breve, nós teremos uma condição e seremos referência nacional e mundial em saneamento básico O presidente da comissão lamentou mais uma vez a ausência do presidente da Agenersa na audiência e destacou a importância da fiscalização e da atuação dos deputados para que o contrato de concessão seja efetivado e os problemas da população sejam solucionados Vamos acionar o Ministério Público para propor um TAC, Termo de Ajuste de Conduta e cobrar da Agenersa para que realmente ela entre em campo e faça o dever de casa que ela é o fiscal do contrato, é o órgão que tem que fiscalizar o contrato E pelo que eu estou entendendo, isso não está acontecendo Porque olha só, após a concessão para as concessionárias o serviço onde não faltava água, está faltando água O esgoto, o morador, o trabalhador que sonha em ter sua casa própria vai lá, paga para poder instalar o esgoto e a Agenersa e a concessionária não instala porque diz que não tem estação de tratamento Eles vieram hoje ali com a proposta de escolher 10 casas para poder fazer a instalação do esgoto está de brincadeira A proposta é resolver o coletivo